A CIDADE NO BRASIL Um beijão pra Claudiana e obrigado pela participação Essa música agora a galera fala de amor Mas aquele amor gostoso Que rola de madrugada Não é não meu dançarino Não é? Vamos lá Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada E sai do show Quando eu vou pior essa Não vê se entende a minha pressa Ou não me diz que eu tô errado Eu tô seco, eu tô molhado Fecha as contas E no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Tô logo, logo, nesse espelho Não reparo que eu tô Até vermelho Anda ficando tarde E no meu edredom Tô logo, só no barco, só no barco E as contas Fecha as contas E no fim das contas O que interessa, galera, é que a gente é feliz E vai! Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor Cadê a galera de Morsora? Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Meu bem, eu não consigo viver sem você Pois ao seu lado encontrei o prazer de viver, de viver Tu tens o brilho mais forte que o sol Me esquenta assim, eu sou feliz O mundo inteiro então ouvirá um forte grito de amor E assim eu vou cantar o som do meu bem Chega, se você se vai, eu vou Aqui é isso, é amor Meu bem, não consigo viver sem você Pois ao seu lado encontrei prazer De viver, de viver, no grito brilho Mais forte que o sol Me esquenta, assim, eu sou feliz O mundo inteiro então ouvirá um forte grito de amor E assim eu vou cantar quando o meu reino chegar Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Se descanso eu não quero acordar Viajo na imensidão, no calor dos seus beijos Quero sim, você é minha voz E assim eu vou cantar quando o meu reino chegar Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Meu bem, não consigo viver sem você Pois ao seu lado encontrei o prazer de viver, de viver Tu tens o brilho mais forte que o sol Me esquina assim, eu sou feliz O mundo inteiro então ouvirá um forte grito de amor E assim eu vou cantar quando o meu reino chegar Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Não quero acordar Viajo na imensidão, no calor dos seus beijos Quero sim, você é minha voz E assim eu vou cantar quando o meu reino chegar Se você se vai, eu vou, porque é isso, é amor Lá, 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 Soltando a voz assim Vai sacudir Vai ar Quando Olha como tá bonito Explode É muita Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor Passar Explode Coração É muita emoção No ar Joga a máscara Vai Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor Passar Explode Coração É muita Vou abrir Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir De mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Diz Preciso De você Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir De mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Diz Preciso Preciso De você E vai Vai sacudir Vai Quando o meu amor Explode Explode Coração É muita emoção No ar Não há quem Resistar A esta sinfonia Bombares e repites A soar Na magia desse dia De festa Quebra, levanta a poeira Solte o corpo Amor Solte o amor Fica parado É o que? Vai 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 sacudir Vai Explode Coração É muita emoção Mas vai Vai sacudir Vai abalar Quando o meu amor Passar Explode Coração É muita emoção Vai Vai Vou ouvir Onde tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você Fugir De mim Amor Comprar a nossa irmã Eu vou te acompanhar Preciso De você Irmão Será Mais sacudir Vai Quando o meu amor Explode Coração É muita emoção Mas vai Vai sacudir Vai Abalar Quando o meu amor Passar Explode Coração E aquela emoção Da galera Na palma da mão Vamos lá Vai sacudir Vai Mais uma vez Vai Mais sacudir A galera Explode Monsoró ainda pode cantar mais bonito Eu quero que a galera só marque aí o andamento E eu quero ouvir a galera cantando e eu quero ouvir a galera cantando comigo Cadê a palma bonita de Mossoró Eu estive aqui não tem muito tempo Eu vi o pessoal arrepiando a avenida Cadê a palma Tchá 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 Vamos lá Vai sacudir Vai Quando o meu amor passar Explode É muita emoção Mas vai Vai sacudir Mossoró Explode É Valeu Vai Vai sacudir Vai Abalar Quando o meu amor Passar Explode Esclode O coração É muita emoção Mas vai Vai sacudir Vai Abalar Quando o meu amor Passar Explode O coração É muita emoção É Alto da liberdade Vamos lá Vai Tá bom Tá gostoso Quem tá gostando Dá um grito aí Vai A simpatia do Brasil Segundo Segundo Valeu 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 Você é minha cara Olha eu aí de novo Valeu 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 Nosso amor de cara Dei três julhinhos De alegria Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três julhinhos De alegria Dei três julhinhos De alegria O meu amor voltou Eu te amo Valeu 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 Você é minha cara Olha eu aí de novo Valeu 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 Nosso amor de cara Tá na boca do povo Esse amor Não cala Bate, grita, fala Que é você Aqui Eu Eu fui na tua rua Já escrevi pra rua São Jorge Joga a mão pra cima Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três julhinhos De alegria De alegria De alegria Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia E fiz a simpatia Dei três julhinhos De alegria Dei três julhinhos De alegria Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia E fiz a simpatia Dei três julhinhos De alegria Dei três julhinhos É o seguinte É o seguinte Música baiana é assim, né? Aliás, todo nordestino Música De forró Música baiana Checa, carnaval A gente tem que ter A participação de vocês Se não tiver Não tem a menor graça Parte do show Depende da gente aqui em cima Mas 50% do show Depende de vocês O show É do público É da plateia Música baiana É essa coisa Bem democrática Que nem a eleição Que a gente vai ter agora No mês de outubro É um direito Que vocês têm Nesse momento De se divertir Eu quero saber Quem é feliz Levanta a mão Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Vai, 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 vai Joguei as mãos pro céu Vai Dei três julhinhos De alegria Dei três julhinhos De novo, vai Joguei as mãos pro céu Que fiz a simpatia Dei três julhinhos De alegria Dei três julhinhos De alegria Mossoró Arrasou Vamos lá Valeu, 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 valeu Você é minha cara Olha eu aí de novo Valeu, 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 valeu Nosso amor de quero Tá na boca do povo Valeu, 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 valeu Eu, valeu, 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 valeu Veja a nova dança Veja a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é mamal, nem o bamabam Não é tortinha, nem o tchan-tchan Bota a mãozinha 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 E veja, a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é o homem bambambam, não é tortinho nem o tchan Bota a mãozinha, a cabeça vai mexendo que tá bom Tá bom demais Bota a mãozinha, bota a cabeça vai mexendo que tá bom Essa é a dança desse insuval Ela tem o corpo atlético e tremendo visual Bota a mãozinha, a cabeça vai mexendo que tá bom Passa a mãozinha, bota a cabeça vai mexendo que tá bom Mexe mãe e agora tá bom Agora treme que treme, empinha na bundinha vai dançar Que dançar, balance Treme que treme, empinha na bundinha Vai dançar, dançar, balance Treme que treme, empinha na bundinha Vai dançar, dançar, balance Veja a nova dança que eu vou te mostrar Cê vai aprender e vai gostar Vem pão, 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 não é sortinho Nem o tchan, bota a mãozinha Bota a mãozinha, bota a mãozinha Bota a mãozinha, bota a mãozinha Mexe manhinha, bota a mãozinha Essa é a dança, dancinha sual Ela tem o corpo aclético e tremendo visual Essa é a dança, dancinha sual Ela tem o corpo aclético e tremendo visual Bota a mãozinha, bota a mãozinha Mexe, que tá bom demais Bota a mãozinha, bota a cabeça Mexe manhinha, que tá bom Bota a mãozinha, põe na cabeça Vai mexendo, vai Bota a mãozinha, tô de olho, tô de olho Bota a mãozinha, bota a mãozinha Bota a cabeça e vai, mexe manhinha Que tá bom demais Bota a mãozinha, bota a cabeça e vai Mexe manhinha, que tá bom demais É o seguinte, já escolhi. Meu lindinho, você quer dançar aqui comigo? Quer? Não quer, não? Tava aqui batendo palma, tão bonitinho. Vem cá dançar com a tia, vem. É teu irmão? É? Escolhi aquela garota ali, vem cá. Você? Não dança, não? Vem. Ah, é assim? O pessoal aqui de Mossoró é tímido assim, desse jeito, é? Quem quer vir dar uma mexidinha aqui em cima? Ela? Maravilhosa? De vermelho? Vem cá lindona, venha. Vem menina. Não morde, não faz mal. Você dança, vem bonito, depois vai moro. Vem. Você quer também vir? Olha lá, é pra dançar. Cadê? Cadê? Levanta esse aí. De amarelinho? Vem cá, o amarelinho e a vermelhinha, venha. Os dois, vem. Você. Você é lindinha, vem. Por aqui? Alguém ajuda ela a subir aqui então. Cuidado, 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 cuidado. Opa. Olha a amarelinha aí, gente. É agora, é agora, é agora. Como é teu nome? Mayara. Mayara. E o seu? Rony. Rony, você gosta de dançar, Rony? Gosta? Mas fica com vergonha, é? Fica envergonhado? Mais ou menos. Você vai jogar duro agora aqui, viu? Pra mostrar que o povo de Mossoró sabe mexer bonito. E Mayara, você tem vergonha, Mayara? Hã? Você fica com vergonha? Não. Não. Então ela só tava tirando onda. Eu chamando ela, não, não, não. Vamos fazer agora bonito, tá bom? Vamos lá. Vou sair daqui do meio pra eles conversam. E vai. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexe, manhinha, que tá bom. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexendo, que tá bom demais. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexendo, que tá bom demais. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexendo. E agora? Agora treme que treme, empinha na bundinha, vai dança, que dança e balança. Treme que treme, empinha na bundinha, vai dança, balança. Vai. Treme que treme, empinha na bundinha, vai dança, que dança e balança. Treme que treme, empinha na bundinha, vai dança. É, bem, eu tô achando que os dois estão tímidos. E Mayara, Mayara. Mayara, se liberte, Mayara. Você está no palco. O palco é seu. Você está gostando desse momento lindo, maravilhoso? Vou fazer a música inteira só pra gente dançar. Vamos lá? Assim. Essa é a dança da ciensoal, ela tem o corpo atlético e tremendo visual. Essa é a dança da ciensoal, ela tem o corpo atlético e tremendo visual. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexendo, que tá bom. Bota a mãozinha, põe na cabeça, vai mexendo, que tá bom. Bota a mãozinha. Bota a mãozinha. Põe na cabeça, vai mexendo Bota a mãozinha Põe na cabeça, vai, vai mexendo Bota a mãozinha Põe na cabeça, vai mexendo Agora treme que treme Empinha na bundinha, vai dança Balança Treme que treme Empinha na bundinha, vai dança Que dança, balancei Treme que treme Empinha na bundinha, vai dança Balança Treme que treme Empinha na bundinha, vai dança É o seguinte, deixa eu saber o nome do dançarino aqui O Endel O Endel Vocês gostaram da participação de o Endel? Ele chegou fechando assim, né? Então, Tari, vamos terminar a música com a participação dos meus três convidados, tá? Então, vamos lá Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha Que tá bom, Tari Bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha Que tá bom, Tari, mas bota a mãozinha Põe na cabeça e vai, mexe manhinha Que tá bom, bota a mãozinha Põe na cabeça e vai, mexe anduí Agora treme, que treme, empinha na bundinha, vai, dança, balance Treme, que treme, empinha na bundinha, vai, dança, dança, balance Treme, que treme, empinha na bundinha, vai, dança, dança, balance Treme, que treme, empinha na bundinha, vai, dança, dança, balance Valeu ainda, valeu, obrigado, meu amor Fiquem com Deus, muita sorte, muita luz Palmas, palmas Valeu, valeu, galera No pagode, vamos continuar Música de Gilbertozinho Papai é do céu, papai é mamão Da saia, costa do brau, do lenço do véu Papai é do véu, que vela feiticeira Papai é do céu, papai é mamão Na mão do Gil, o Tadinho, quem pensa de volta Papai é do meu, que mela, a Daniela Se a Margarete me deu, se a Invento sangra Da Tadinho e Vão, Vão Caetano, Armando e Moraes É que a galera quer mais Mas é do chão de sensação Mamão, papai é do céu, papai é mamão Mas eu fiz mão do papai, tipo o pau do chão Melhor é mesmo sambar Sambar, 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 sambar Sambar, xingar Pula, 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 pula E se esquiva do campeão Viva! Viva! Joga! É como papai é louco Papai é mamão, ele é malê, coisa e tal No meu carnaval, é do papai é mamão É tchan, 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 no coração Tudo meu cheiro de amor Papai é mamão, com gosto de acarajel O rir é que é, todo mundo sem difusão Na paz do grande inemoção Se a saranjane ficar, se não escaldas ficar Até o dia amanhecer Jerônimo se animar, e lá se o manda chamar Todo o resmá no céu pra ver Mamão, papai é do céu, papai é mamão Mas eu fiz mão do papai, tipo o pau do chão Melhor é mesmo sambar Sambar, 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 sambar Sambar, xingar, xingar, xingar Pula, 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 pula E se esquiva do campeão Ei, sim Sambar, não é? Dá no sangue da gente, ei Mamão, papai é do céu, papai é mamão Da saia, calça do brau, do lixo do bão Mamão, papai é do bão, que é A gente será, seu nome é? Mamão, papai é do céu, papai é mamão Na mão do giro, da giro, que é no sangue do bão Mamão, papai é do mel, que mela Me paquerando no meio do chão Se é uma galé de menê, hoje aí vai me sangar Total, vinilha, vão, que vão Caixando assim, mora, é que a galera quer mais Bocha do chão, que sensação Mamão, papai é do céu, papai é mamão De quem não tem papai, de roubar do chão Melhor é mesmo sambar Sambar, sambar, xingar, xingar Pula, 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 pula e se esquiva Bahia, que não me sai do pensamento Leite, o Ricardo, o Chaves, o Marçanilho, o Vigilho Baby, o Pepe, o Miguel A galera da Bahia pra o Brasil E o mundo, é O Rio de Janeiro continua ali O Rio de Janeiro continua assim O Rio de Janeiro, fevereiro e março O Rio Bahia, que não me sai do pensamento Sou da rua do cacá Eu sou da Bahia, sou do rodo papá Ninguém não dá harmonia, não muda o cacá Eu sou da galera, sou do rodo papá Ninguém se dá, ninguém tolera Esse sorriso me atreve Ninguém se dá, ninguém tolera Ninguém não dá, não muda o cacá Me deixa a tua hora refriar Começou em Salvador O harmonia sim surgiu Arrancando o mundo em paz O rosto ganhou o Brasil Vamos lá Pra eu andar, é pra jogar a mão se enxacalhar É pra jogar a mão se enxacalhar É pra jogar a mão se enxacalhar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou matar o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou É o rodo de Salvador Sou da vovô do cacá Eu sou da Bahia, sou do rovô do papá Do dinheiro da mania, da vovô do cacá Eu sou da galera, sou do rovô do papá Ninguém se dá, ninguém tolera Você, sou do que eu sou meu pai Ninguém se dá, ninguém tolera A energia tão sincera Me deixa todo arrepiado Cabeça o esclavador O harmonia se surgiu Arrastando multidade O voto ganhou o Brasil Pode parar porque o voto vai passar Pode parar porque o voto vai passar Eu não vou passar, é pra jogar A mão se lixar Eu não vou passar A mão se lixar Eu vou, 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 eu Antes de começar a música, vocês não acham que ele é um gatinho. Eu cheguei a deixar vestígios pra você achar, foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar, que fui eu que te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei, amor você me tentou. Oh Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei. Oh Carla, eu te amei. Oh Carla, eu te amei. Eu cheguei a deixar vestígios pra você achar, foi assim que entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar, que fui eu que te guardei onde ninguém vai tirar. Diz. 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 No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei, amor você me tentou. Vai. Oh Carla, eu te amei. Oh Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. Antes que o sol pudesse acordar, eu te amei. Oh Carla, eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar. No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória de amor Amor, você me tentou Oh, calma Eu te amei Como jamais O outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, calma Eu te amei Oh, calma Eu te amei Oh, calma Coincidentemente, essa música fala de uma menina chamada Carla Eu não vou dizer pra vocês que ele fez pra mim, entendeu? Porque eu não posso entregar o cara Mas na verdade ele foi inspirado em mim, certo? Eu sou uma menina irresistível, vocês não acham? Não? Pois é Só ele que não me dá bola Só ele Só ele que não me dá bola Saca? Vocês cantam pra mim? Eu tô solteira, solitária e ele não me dá a mínima O que é que vocês acham? Que ele tá certo? Vocês duas estão afim dele também, né? Tô vendo aqui um monte de concorrente, bicho Como é que pode? Canta pra mim e vai pra eu ficar feliz Vamos fazer assim? Canta, vai vai Canta, vai, vai Pudesse a Eu Ai, que lindo! Palmas, vamos lá! Cadê a palma? Todo mundo! Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada por esse amor lindo e maravilhoso Essa música é perfeita, né, gente? Poxa Vamos cantar outra, bem legal Super, super, super Vamos lá Música Música Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Devia ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar distraído O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se for Ter visto o sol se for Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Devia ter aceitado A vida como ela é A vida como ela é A cada um cabe a alegria E a tristeza que vier O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar distraído O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar distraído O arca azul vai me proteger O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se for O arca azul vai me proteger Oh, o arca azul vai me proteger O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar triste O arca azul vai me proteger Enquanto eu andar Essa música é mortal Levanta a mão todo mundo pra pegar a energia maravilhosa que vem da música Vamos lá, vamos lá, balançando a mãozinha assim e soltando a voz comigo Vamos lá É, olha eu, olha, sim É, olha eu, olha, sim Olha eu aí Baziando no seu pensamento Olha eu aí Fazendo no seu corpo só me desejar Pra que fingir? Fazer que não me quer quando só me deseja Abre seu coração e venha que me beija Assim vou te amar Olha eu aí E sua emoção quando me vê passar Olha eu aí No seu triste olhar Quando me vê Com o que e pra que fingir? Fazer que não me quer quando só me deseja Abre seu coração e venha que me beija Assim vou te amar Olha eu E, olha eu, olha eu, sim E, olha eu, olha eu, sim Olha eu aí Passeando no seu pensamento Olha eu aí Fazendo no seu corpo Me desejar Pra que fingir? Fazer que não me quer quando só me deseja Abre seu coração e venha que me beija Assim vou te amar E, olha eu, olha eu, olha eu, sim E, olha eu, olha eu, Luciano, sim Olha eu, olha eu, isso é emoção Quando me vê passar Olha eu aí E no seu triste olhar Quando me vê com alguém Pra que fingir? Fazer que não me quer quando só me deseja Abre seu coração e venha que me beija Assim vou, assim vou Te amar E, olha eu, olha eu, sim E, olha eu, olha eu, olha eu, e a galera comigo Canta Vai Sim É bom demais Canta É, olha eu, olha eu, sim É, olha eu, olha eu, sim Um beijo Em você eu, olha eu, sim Saudade presa no meu coração Eu ando louca, alucinada Muito doida e apaixonada por você Esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diz, vai Então diz, vai Então Eu ando louca Eu ando louca, alucinada por você E, olha eu, sim Eu ando louca, alucinada por você Eu ando louca, alucinada, muito doida e apaixonada por você Eu ando louca, alucinada 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 por você Que pena Ficou? Muito lindo, muito lindo, vai! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Então diga Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Valeu, valeu galera, muito lindo, muito lindo! Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar o pata Ele gostou, tudo, 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 ele adorou e muito mais do ratatata Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar o pata Ele gostou, tudo, tudo, ele adorou e muito mais do ratatata Quer aprender? Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Pegue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Louca, louca, quer aprender Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Pegue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Louca, louca, louca Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar o pata Lata, tapata, ele gostou, tudo, tudo, ele adorou e muito mais do ratatata Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar o pata Lata, tapata, ele gostou, tudo, 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 ele adorou e muito mais do ratatata Quer aprender? Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Pegue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Louca, louca, quer aprender Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Pegue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, tem proviso Bate na palma da mão Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, tem proviso Bate na palma da mão Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Pegue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Louca, louca, quer aprender Pegue ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 seguro Se não tem cega, se entrega essa viagem louca E a galera quer aprender Pegue ela de embaixo, uma na outra Segura o regue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Peque ela de embaixo, uma na outra Tchá, 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 tchá Ta bonita, bonita, bonita De novo, vai, quer aprender Pegue ela de embaixo, uma na outra Segure o regue, não tem cega, se entrega essa viagem louca Louca, louca, quer aprender Pegue a latinha Segura o regra, não sossegue Se entrega essa viagem louca Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, tem provisão Bate na palma da mão Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lá, tem provisão Bate na palma da mão Quer aprender, pegue a latinha Bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segura o regra, não sossegue Se entrega essa viagem louca Louca, louca, quer aprender Pegue a latinha Bate uma na outra Tchau, 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 tchau Segura o regra, não sossegue Se entrega essa viagem louca Viva! Fui passear na raça Encontrei Magdalena Cidadão na pedra Comendo farinha seca Olhando a produção agricola E a pecuária Magdalena chorava Sua mãe consolava Dizendo assim Pobre não tem valor Pobre é sofrer E quem ajuda é senhor do rumo Entre em beco, sai em beco Há um recurso Magdalena Entre em beco, sai em beco Há uma santa com seu nome Entre em beco, sai em beco Vai na próxima capela Acende uma vela Pra não passar fome Entre em beco, sai em beco Há um recurso Magdalena Entre em beco, sai em beco Há uma santa com seu nome Entre em beco, sai em beco Vai na próxima capela Acende uma vela Pra não passar fome Fui passear na roção Fui passear na roc, sai em beco, sai em beco Comendo farinha seca Olhando a produção agricola E a pecu, sai em beco, sai em beco, sai em beco Pobre não tem valor Pobre é sofrer E quem ajuda é senhor do rumo Entre em beco, sai em beco, sai em beco Há um recurso Magdalena Entre em beco, sai em beco Há uma santa com seu nome Entre em beco, sai em beco Vai na próxima capela Acende uma vela Acende uma vela Pra não passar fome Entre 46 e 47 Há um recurso magrena, entra em beco Há uma santa com seu nome, entra em beco, sai em beco Vai na próxima capela, acende uma vela Pra não passar fome, entra em beco, sai em beco Há um recurso magrena, entra em beco, sai em beco Há uma santa com seu nome, entra em beco, sai em beco Vai na próxima capela, acende uma vela Pra não passar fome É assim, ó Dá aquela mexidinha e vai Faz um tempão que eu não dou trégua Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Quando o dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Quando o dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão que eu não dou asas A minha emoção Passear, distrair e me achar lá no fundo de ti A saudade bateu foi que nem maré Quando vem de repente de tarde Invade, transporta, se vir me quer A saudade é que nem maré 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 Quando vem de repente 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 Invade, transporta, se vir me quer A saudade é que nem maré Galera, esse é um momento muito importante A gente brinca a beça aqui em cima do palco Mas na verdade a gente tem uma responsabilidade muito grande Uma delas é de falar pra vocês que se o namoro esquentar Não pode esquecer da camisinha, tá? Não esquece não, porque quem vê cara não vê AIDS Certo? Tem que se proteger E uma coisa muito importante é que a gente está participando Hoje do Alto da Liberdade E eu quero trazer um garoto lindo daqui de Monsoró Com a bandeira da paz Que é o tema da nossa festa hoje Cadê a palma da galera? A gente quer paz, não quer guerra Se todos os grandes líderes do mundo Percebessem que o que o mundo deseja hoje Que toda a humanidade deseja hoje É ter paz Paz acima de tudo Cadê as palmas, gente? Está muito pouco esse negócio E agora Aproveitar a sua presença Para cantar uma música em homenagem A nossa prefeita Rosalba Certo? Uma música que é do Olodum E que demonstra a força da mulher Não só como musa inspiradora Mas também como trabalhadora Como líder na sua família E como uma pessoa que tem O poder de transformar essa realidade A mulher hoje também luta pela paz Vamos lá Ah, se não me desse o seu amor O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ah, se não me desse o seu calor O que seria do frio, meu? O que seria de mim? Rosas violetas representam O sincero carinho Que tenho por você Já que a solidão apabora Por favor, vá embora E me deixe aqui A pensar em ti Meu grande amor A pensar em ti Meu grande amor Um beijo, teu cheiro Calor verdadeiro Cresce no peito Louco por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Um beijo, teu cheiro Calor verdadeiro Cresce no peito Louco por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa Oh, logo, alegria Cidade que canta Salvador Oh, rosa Oh, logo, alegria Cidade que canta Salvador Rola com alegria a cidade canta Salvador Oh, 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 rosa, oh, oh, rosa Rolando uma alegria, cidade encanta Salvador Oh, miripau, pedaço de arame, pedaço de pau Juntou com a cavaça, virou miripau, miripau sim, miripau não Miripau, miripau, miripau sim, miripau sim, miripau não Miripau, miripau, miripau Oh, miripau, sacode a poeira, madalena Esponte a tristeza e cante, sou o holodon e tu és Oh, miripau, sacode a poeira, madalena Esponte a tristeza e cante, sou o holodon e tu és Oh, aqui comigo, vai E vem, meu amor, no holodon, nessa melodia Vem, meu amor, deixa fluir nossa alegria A doce a sua consciência, negra cor, negra cor Eis o normal que nos rodeia, se defender A água é musical, cantando drag Cantando drag, cantando jazz, cantando blue Eu vou radear, eu digo, já chegou Oh, loodon Cantando drag, cantando jazz, cantando blue Eu vou radear, eu digo, já chegou Oh, loodon Oh, miripau, pedaço de arame, pedaço de pau Juntou com a balança, virou, miripau Sim, miripau, sim, miripau, não Sim, miripau, sim, miripau, não Sim, miripau, miripau, sim, miripau Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah Vou me juntar, um holodon que é na minha É denominado de futuro O Sampino vai voando os quatro trânsitos do mundo Em menos de um minuto, um segundo Mas a gente é quem me diz, é quem mais dança Os lindos é a fim da monofonia Os lindos se engolam no pano em canto Toda tanta rata, fãs, tambores que te ficam Quem fica não pensa em voltar Afeição na primeira vista Um beijo batom que não vai mais soltar A impressão do rosto se identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Avisa lá que eu gostei, uma mensagem, oh yeah Vão me juntar, um holodon que é da alegria Os lindos se engolam no pano em canto Tu és o ambito, é voar nos quatro tantos como Em menos de um minuto em segundo Nossa, a gente é quem vem dizer que nós lança Os lindos é a fim da monofonia Os lindos se engolam no pano em canto Toda tanta rata, fãs, tambores que te ficam Quem fica não pensa em voltar Afeição na primeira vista Um beijo batom que não vai mais soltar A impressão do rosto se identifica Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh Avisa lá que eu vou Vai! Oh! É, gente? Ai, gente Vou lhe mostrar pra ver como é Que o meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, etiqueta e suerte Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é Que o meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, etiqueta e suerte O dia onde o cacique arrepia Vai! Sorra, 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 sorra Amor, sorra, 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 sorra É pra lá que eu vou e só o amor virar O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou e vou te levar Balançando o corpo inteiro E mostrando de... Sorra, 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 sorra Sorra, 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 sorra Vai! Sorra, 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 sorra Eu quero mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no que despega o dial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, menina, no que despega o dial Onde o cacique é o rei do carnaval Vai! É pra lá que eu vou, só a mão se virar O vento sobrou a favor do mar É pra lá que eu vou e vou te levar Arrepia o nosso amor E a galera diz Arrepia o seu rei do carnaval Arrepia o seu rei do carnaval Amor, amor, que não deu de um beijo Amor, amor Amor, amor, que não deu de um beijo Amor, amor Quando o vento sobrou o seu cabelo Desvindando o seu segredo e medo Quando a gente se tornou E viu o seu cabelo 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 Música Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Caidinha sexual me desperta fazendo assim Vai somente a bundinha Tomei devagarinho E vai descendo E vai subindo Tomei somente a bundinha Tomei devagarinho Vai descendo E vai subindo Caidinha, banho, beijo, meu pescoço do rapaz Na voz do vampiro, você se satisfaz? Caidinha, banho, beijo, meu pescoço do rapaz Na voz do vampiro, você se satisfaz? Levante a mão e brilha o clima Batendo palmas Na levar do axé Levante a mão e brilha o clima Batendo palmas Só não lhe como é que é Oh, 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 oh Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha, o seu suor me despertou, partindo assim Por isso, mexe a budinha bem devagarinho Vai, desce e vai subindo Por isso, mexe a budinha bem devagarinho E vai desce e vai subindo Cacinha, manhã, eu deixo me descanso com o rapaz Não me sinto com tudo, você se satisfaz Cacinha, manhã, eu deixo me descanso com o rapaz Não me sinto com tudo, você se satisfaz Levante a mão, entre a doquima Batendo palmas na levantar a ser Levante a mão, entre a doquima Batendo palmas só pra ver como é que é e diz Oh, 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 oh E vai! Deixou lá, deim se pra cá Cuidado do clipe e ele vai se pegar Deixou lá, deim se pra cá Cuidado! Levante a mão Emp TD, clima Batendo palmas Lembrando a chefe Levante a mão Emp TD, clima Batendo palmas Eu sei como é que é Oh, 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 oh Se perdeu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se perdeu Quero ver a galera, 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 galera Quem tem medo de vampiro aí? Que isso? Quem tem medo de vampiro? Quem tem medo de vampiro? Não presta não, é isso? Beijo de vampiro você não quer nem De gênio E uma garota aí embaixo não quer não beijo de um vampiro? Tem cada vampiro gatinho na novela Nem assim você quer Um beijinho? Não? Não quer não? Ah, também tem umas vampiras muito legais Olha, você tá namorando não pode ter beijo de vampiro nenhum Nem pensar Mas pra quem tá solteiro, vocês dois Que vieram de Fortaleza Fortaleza Natal Aninha, você também Cuidado com o vampiro no caminho, viu? Quero mandar um beijo Pra exatamente meus aliados Na verdade é uma família É a família Vise que tem no Brasil inteiro É o pessoal do meu fã clube Que vira e mexe, a gente vai se encontrando por aí Não é isso? Beijo, beijo, beijo A galera comigo, aê! Quero ver, quero ver Levantando a mão Oi, oi Levante a mão Entre no clima Batendo palmas Só pra ver como é que é Quero ouvir Vai! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, oh, 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 oh Diz! Eu até hoje não entendi O que é isso? Eu pergunto sempre É se ferrou Ou é que terror? Você sabe me responder? Você, moreninho Isso, tá blusinha vermelha Você sabe? Você sabe o que o pessoal fala nessa hora ou não? É o que? Que terror ou é se ferrou? Se ferrou? É? Isso, esse vampiro tá fraco Se ferrou mesmo De novo, de novo É assim E vai, e vai, e vai Oh, 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 oh Se ferrou Oh, 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 oh Se ferrou mesmo Oh, 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 oh Se ferrou Oh, 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 oh Já cantou De arrasar Participação maravilhosa, bicho Poxa, demais De outro mundo Joga Festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Tem gente de toda dor Tem rato de toda fé Que dá raja em rock em pão Bato que jicando a um pé bailar Pra ver A tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Que vai rolar na festa Vai rolar O povo do gueto mandou avisar Vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar O povo do gueto pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver Hoje, a festa do gueto pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver Do que é que dá, tem gente de toda cor Tem raça, de toda fé Guitarra de rock e roll, batuques de candomblé vai lá Cadê? O tribo se balançar O chão da terra tremer, preta de lá, mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Vai Tem gente de toda cor, tem raça, de toda fé Guitarra de rock e roll, batuques de candomblé vai lá Cadê? O tribo se balançar O chão da terra tremer, o chão da terra tremer, mãe preta de lá, mandou chamar Avisou, 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 avisou Avisou, avisou, que vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto mandou avisar Que vai rolar a festa, todo mundo lá O povo do Gueto mandou avisar Que vai, que vai rolar a festa, vai rolar O povo do Gueto mandou avisar Hoje eu saí procurando você Chegando lá, cadê? Hoje eu saí procurando você Chegando lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Em cada rocha eu saí de você Sari beijando todo mundo sem querer Já beijei, já beijei, já beijei, já beijei Hoje eu já beijei, vou beijar mais uma vez Sari beijei, já beijei, já beijei Hoje eu já beijei Beija a minha boca, meu bem É com você que eu quero me encontrar Perdi a sono de quando eu já beijei Mas é com você, meu amor, que eu vou ficar Me beijar com você, meu amor, que eu vou ficar com você Eu vou agora me pegar e a mão e puxar Eu vou agora me pegar e a mão e puxar Hoje eu saí procurando você, chegando lá Cadê? Hoje eu saí procurando você, chegando lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim, você não estava lá Quando eu dei por mim, você não estava lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim, você não estava lá Em cada rosto só via você Saí beijando a mão sem querer Já beijei, já beijei, já beijei Hoje eu já beijei Vou beijar mais uma vez Vai! Já beijei, já beijei Já beijei, já beijei Hoje eu já beijei Beija a minha boca, meu bem É com você que eu quero me encontrar Perdi as contas de quando eu já beijei Vai ver com você, meu amor Que eu vou ficar, me pegue Na mão e puxa Me beijar agora, meu bem Eu vou agora me pegue Na mão e puxa Me beijar agora, me pegue Na mão e puxa Eu vou agora ficar com você Ficar, ficar com você Meu amor, meu bem querer Ficar com você Ficar, ficar com você Ficar com você Segura na mão e puxa E eu Olha a porrada, meu Batada e Denis na percussão Na bateria, máscara E aqui na frente Aqui na frente A galera de Mossoró E eu 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 Cadê o grito da galera? Bom demais, bom demais Vamos cantar Baixa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho E a galera tá feliz, vai A galera quer cantar A galera quer cantar A galera pede vis A galera pede vis Quando para de tocar E a galera tá feliz, vai E a galera tá feliz, vai A galera quer cantar A galera pede vis A galera pede vis Quando para de tocar Batendo palmas E dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palmas E dando grito Levanta a mão passando energia A Mossoró tá feliz, vai Mossoró quer cantar Mossoró pede vis Mossoró pede vis Quando para de tocar E a Mossoró tá feliz, vai Mossoró quer cantar Mossoró pede vis Mossoró pede vis Quando para de tocar Vamos lá Batendo palmas E dando grito E dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palmas E dando grito Levanta a mão passando energia A energia boa Cadê a energia? A energia boa Energia pra eu levar lá Pra Salvador Da galera de Mossoró Obrigado, meu negro Vamos lá Quero ouvir, quero ouvir Hoje eu saí procurando você Chegando lá, feliz Hoje eu saí procurando você Chegando lá, ê Eu te procurei Te procurei Quando eu dei por mim Eu te procurei Quando eu dei por mim Já bejei um, já bejei dois, já bejei três Hoje eu já bejei Já bejei um e dois e três Hoje eu já bejei Já bejei hoje, meu nego Já bejei um, já bejei dois, já bejei três Hoje eu já bejei Já bejei um, já bejei dois, já bejei três Hoje eu já bejei Você quer que eu fale os miros? Um beijo para os miros A sua camiseta está lá dentro Você depois quer a camiseta de volta? É claro Você não quer ficar pelado aí, né? Não vai ficar bem Para um rapaz bonito A camiseta Hoje é Hoje eu saí procurando você Chegando lá Hoje eu saí procurando você Chegando lá Já bejei um, já bejei dois, já bejei três Hoje eu ja bejei Ah, ah Já bejei um, e dois e três Hoje eu já bejei Já beijei um e dois e três Hoje eu já beijei Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei Me pegue na mão e puxe Me beija agora, me pegue na mão e puxe Eu vou agora me pegue na mão e puxe Me beija agora, me pegue na mão e puxe Eu vou agora ficar com você, ficar com você, ficar Meu amor, meu bem querer Ficar com você, ficar, ficar Vai jogar a banda Ficar com você, ficar com você Ficar com o seu amor, meu bem querer Ficar com você, ficar, eu estou no mar Chegou a hora da despedida É um momento difícil, eu sei Eu sei, eu sei que é um momento difícil É sim Mas é hora também de eu fazer a minha declaração De amor pra vocês Esse amor vem de longe De lá da Bahia Mas é um amor verdadeiro Um alô pra galera do quintal É isso aí? Então pronto, amém Beijo pra você Vamos lá Amor de longe, benzinho É favor não me querer, benzinho Dinheiro eu não tenho, benzinho Mais carinho eu sei fazer até de longe Mais carinho eu sei fazer até de longe Mas... Joga! Joga! Fui de viagem, mas sem barreira Fui de viagem, mas sem barreira Avisa meus companheiros, só eu mandei uma carreira Na ida levei princesa, na volta trouxe alegria Passei pela guincha beira, manda-me de uma carreira Que até hoje vou via Tu não faz como o passarinho que fez o ninho E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinha, sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como o passarinho que fez o ninho E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinha, sem teu carinho, sem teu amor Fui de viagem, mas sem barreira Fui de viagem, mas sem barreira Avisa meus companheiros, só eu mandei uma carreira Na ida levei princesa, na volta trouxe alegria Passei pela guincha beira, manda-me de uma carreira Sem teu carinho, sem teu carinho, sem teu amor E já voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinha, sem teu carinho, sem teu amor Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer Eu vim lhe conhecer Samba, Santa Marisa, pra gente aprender, pra gente aprender Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, eu vim lhe conhecer Samba, Santa Marisa, pra gente aprender, pra gente aprender Tu não faz como um passarinho que fez vinho e a voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um passarinho que fez vinho e a voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor Salve Santo Amaro da purificação, recôncavo da Bahia Salve o Agreste, o Sertão, salve o Nordeste e toda a cultura popular brasileira Salve a galera de Mossoró, salve a alegria, salve a festa e a natureza Vamos lá Na percussão, batata e vinhos Na bateria, máscara Nos teclados, Paula Dash No sax, Luciano Silva E dama rebaladinha também, mamãe Na guitarra, Joe, de outro mundo No vocal, Isabela, Belícia, Cremosa Ali, ó, seu fã E no contrabaixo, e na direção musical, Tirox De Rô E aqui na frente, a galera que vai cantar comigo Certo? Você também quer? Quer cantar? Ali, ó, ali tem uma galerinha dançando bonito mesmo Olha pra ali, ó Tum, tum, tum Uh! Ali, ó, isso é que é festa, isso é que é legal Importante é juntar sua turma e fazer o seu momento de alegria Pianinho, pianinho, pianinho Alô, meu Santo Amaro Samba Santa Amarense Pra gente Desvai! Alô, meu Santo Amaro Eu vim lhe conhecer Samba Santa Amarense Pra gente aprender E tu não faz como o passarinho Que fez o ninho Iá, voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Como faz como o passarinho Que fez o ninho Iá, voou, 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 voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Quero agradecer Quero agradecer a Prefeitura de Mossoró A Prefeita Rosalba Cialini A Secretaria de Cultura Gonzaga Chirinho A Secretaria da Cidadania Que tem como responsável Gustavo Rosado Agradecer a galera de Mossoró Por essa alegria E esse alto astral Beijão, galera Valeu! E vai! Daqui a pouco, galera, tem Inala Samba Pra arrepiar e sacudir a galera Vai! He, 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 he Uh! Tchau, tchau.